O que você quer comigo? Fala com as beijas. Vou casar com você. Seu merda! Eu matei. Eu matei o Vitorino. Isso é uma coisa que a gente pode resolver. Nós duas. Ah, meu Deus. É sobre o Vitorino. Ela não sabe onde ele tá. Ela sabe. Eu acho que ter um dinheiro que só o Vitorino sabia onde tá. Dinheiro? Muito dinheiro. E aí, novidade? Eu quero o que ele vier. O que você tá fazendo aqui? Quem sabe você prefere cheirar um pozinho? Anitta, olha isso! Acho que tá na hora da gente tomar uma canha. Ah! 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 Tchau, tchau.